Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá começar cantando a música lá, ó, para o Corona se mandar. Jesus foi na farmácia, não sabia o que comprar. Comprou o raio-medinho para o Corona se mandar. O Corona se mandou, o povo se curou. Jesus feliz da vida, todo mundo abençoou. Isso aí, vai continuar nos abençoando, não é? Vamos lá então para a nossa aula. Hoje nós vamos usar o livro de gramática, a página 31, 32 e 33. E o livro de caligrafia, as páginas 47, 48 e 49. Então, vocês já puderam ver aqui no quadro, que nós vamos ver sobre mais uma letrinha, né? Conhecer mais uma letrinha, que é a letra R, né? Como as outras nós já conhecemos, mas vamos aqui conhecer mais um pouquinho da letra R. Ó, vamos começar lendo a família. R com A, Rá, R com E, Ré, R com I, Ri, R com O, Ró, Rú, Rú, Rão. Vamos lá mais uma vez? Ó, Rá, Ré, Ri, Ró, Rú, Rão. Aqui a tia trouxe o R, aqui a tia trouxe o R, maiúsculo, cursivo e o R, maiúsculo, cursivo. Vamos lá mais uma vez? E agora vocês também vão ver com o I, bem? Rá, Ré, Ri, Ró, Rú, Rão. Então, a tia também trouxe aqui algumas palavras. Vamos lá, ó. Raposa, recado, risada, rosa e ruivo. Vocês perceberam a intensidade do som? Quando nós falamos aqui, ó, a família do R com a vogal? O R, no início, ele tem um som que é forte, né? Ó, a tia trouxe aqui outras palavrinhas que iniciam com a letra R, para a gente ver a questão do som, né? A gente vê essa intensidade do som. Como o R no início, ele soa forte, né? Ele tem som forte. Ó, temos o rato. Temos aqui, ó, rede. Ó, a rede. Temos aqui o rio. Temos aqui, ó, roupa e rua. Rua. Quando nós falamos essas palavras, né? Com o R no início, elas são fortes, né? Agora, nós vamos ver que a letra R, ela pode ter outras intensidades de sons. Vamos aqui, ó, aprender mais algumas coisas sobre a letra R. Vamos lá, continuar. Ó, aqui a tia trouxe a família da vogal mais o R. Então, ó, esse aqui, nós vamos ver, ó, R com A, A, R com E, R, R com I, I, R com O, O, R com U, U. Vamos ver novamente. Prestando atenção no som, a diferença do som, ó, do RR, R, R e R R com U Hu, Rã. Para essa família que nós estamos vendo aqui agora, ó. Á, É, Ih, Ó, Ur. Isso aí, agora vamos ver aqui essas sílabas nas palavras Barco, verdade, firma, porco e urna Deixa a tia sublinhar aqui para vocês, mais uma vez Barco, verdade, firma, porco e urna Vocês perceberam que o som do L aqui nessas palavras Ele é mais baixinho, né? Ele é mais branco Ele não tem um som tão forte Ele não fica tão forte Então, sempre que tiver a vogal mais o L O som desse L vai ser mais fraquinho Tá bom? Ele não vai soar, né? Ele não vai fazer o som como se fosse no início da palavra Tá bom? E agora, nós vamos ver um terceiro uso do L Que é o R duplo ou RR Esse R aqui, ele tem um som, ó, ele tem um som de dois Ele é muito forte, ele é um som muito forte Mais forte do que desses dois aqui, ó Vamos ver aqui nas palavras como é que ele vai ficar, ó Barraca, faz o som do L Barraca, caipel, corrida, cachorro, arrumado. Vocês perceberam como o som dele fica bem mais forte quando ele tem dois R juntos? E uma coisa muito curiosa, o LR nunca está no início das palavras. Ele sempre vai estar no meio ou no final da palavra. Nenhuma dessas palavras que a tia trouxe aqui, o RR é o início, é a primeira sílaba. Então, ele nunca vai estar começando na palavra. A tia trouxe também algumas palavras aqui para a gente perceber esse som. Aqui nós temos a árvore. Vocês estão vendo aqui que a tia grifou o ar. Aqui nós temos o verde. A tia grifou aqui o R e o R. O som é bem fraquinho. O som do R fica bem fraquinho. A próxima palavra é circo. Também o IR e o som fica fraco, né? Circo. E aqui a palavra corda. Também aqui tem o O e o R. E ele fica com um som mais fraquinho. E aqui tem a palavra urso. Aqui, o R. E quando nós falamos, né? Urso. Ela fica mais fraquinha. Ao contrário das palavras com R e R. Que tem um som forte. Não é? Então, agora a tia vai passar um texto para a gente ler e ver esse som que é diferente. Então, vamos lá para o nosso texto. A tia, como das outras vezes, vai ler. E depois nós vamos marcar o que nós estudamos hoje. Vamos falar para a gente como R e vogal. Vogal mais R e R e R. Vamos lá. Marreco e Espino. O Marreco e Espino queria pular no corre. Amarrou com a corda da cintura e pediu ao Burrico para segurar. O Marreco subiu no barranco. Levou o escuregão e caiu. Ficou agarrado numa rocha, dando pernas e gritando por socorro. O Burrico deu risadas, puxou a corda e falou. Quase comi o Marreco refogado. Coitadinho do Marreco, né? Que susto que ele passou. Vamos lá agora marcar as palavras onde nós vemos o que a gente estudou hoje. Marreco e Espino. Aqui, nós temos o Ré, né? Como a tia falou, que é o forte, que são dois R de Marreco e Espino. O Marreco e Espino queria pular no corre. Nós temos aqui o Ré do Marreco. Nós temos aqui o Ré do Marreco e o Rô do Espirro. Temos aqui o Rinho. Temos aqui o Ré do Ar. Amarrou uma corda na cintura e pediu para o Burrico para segurar. Aqui, o Ré do Marreco e o Ré do Marreco. Nós temos o Ré do Marreco e o Ré do Marreco. Segurar. O Marreco subiu no barranco, levou o escorregão e caiu. Temos aqui novamente o Ré do Marreco. Ré do Marreco. Barranco. E o Ré do Marreco. E o Ré do Marreco. Escorregão. Todas as três o Ré do Marreco. Ficou agarrado numa rocha Dando berros e gritando por socorro Temos aqui Agarrado O rol do rocha Aqui, berros Aqui nós temos o O Do por E o rol do socorro O rico deu risadas Puxou a corda e falou Temos aqui de novo O rico O rio Risadas O or No corda Quase comi Marreco refogado Temos aqui De novo Marreco E o re no refogado Nesse texto a gente pôde perceber a diferença dos sons Não é mesmo? O som na inicial da palavra O som da vogal com o e Que é mais fraquinho E o som forte do rl E agora a gente vai Ver as atividades Aqui é o livro de gramática Nós vamos abrir aqui Na página 31 Aqui vai ter a leitura Dos dois travas línguas E aqui tem falando sobre os sons Da letra R E aqui, como a tia disse Atenção Não se escreve RR No começo da palavra Vamos assistir para a página 32 Aqui na página 32 Vocês vão organizar O que se pede aqui embaixo No primeiro quadrado aqui Vocês vão tirar lá do texto do trava-línguas Palavras com R inicial R no início da palavra No segundo retângulo Vocês vão colocar R entre vogais Palavras com R entre vogais E aqui no último Palavras com R e R Aqui no número 2 Vocês vão completar as palavras As frases Complete as lacunas abaixo Com palavras do texto De acordo com os sons do R Então vocês vão ler aqui Vão prestar atenção no som E vão completar aqui As frases Aqui no número 3 Vocês vão separar as sílabas Das palavras abaixo No número 4 Vocês vão completar as palavras Com R E depois vocês vão separar as sílabas Adequadamente Aqui as que tem o som fraco E aqui as que tem o som forte No número 5 Vocês vão fazer a cruzadinha E depois vocês vão copiar as palavras Da cruzadinha Aqui embaixo Nas linhas No número 6 Vocês vão transformar as palavras Acrescentando mais um R Conforme o modelo Aqui tem o modelo da aranha Com R só É aranha Com dois R Fica arranha Vocês vão fazer isso Nas outras palavras também E agora aqui O livro de carigrafia Lá na página 47 Nós vamos cobrir as letras R Minúsculo E maiúsculo E vamos escrever aqui E vamos escrever aqui As famílias Além de ler o texto Aqui na página 48 Nós vamos Colocar Organizar as palavras aqui Do quadrinho verde As que tem R No início da palavra As que tem o R Fraco E as que tem Dois R Aqui no número 4 Vocês vão completar com R Ou R Cada palavrinha dessa No número 3 No número 5 Vocês vão escrever Dois nomes de pessoas Que comecem com a letra R Aqui no número 6 Vocês vão procurar No caso a palavra O nome das figuras Que estão aqui E depois Vocês vão copiar Esses nomes aqui embaixo E aqui no número 7 Vocês vão formar palavras De acordo com os números aqui Cada número vai ter uma sílaba Vocês vão juntar E vão escrever aqui ao lado Essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Se cuidem Tchau